Olha só o espetáculo do pôr-do-sol, nesse final de tarde aqui de 4 de julho na Marinha. O pôr-do-sol é sempre um espetáculo, né? Mas acontece muito rápido. Pessoal indo pra Miami. Tarde tranquila. O sol se pôs, eu quero ir lá na praia ainda, antes que escureça. Aquela outra parte lá vai para a região de Fort Laudel. E aí tem outro canal que pertence aqui a Segundo Mundo Fechado, os casarões à beira-mar. Tem algumas casas que tem gente por aqui, outras não, né? Outras espaços. Outras espaços. O sol se pôs, está a nossa guitarra lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para a gente. Deus te abençoe, meu amor. Onde está a guitarra? O que não aparece? Só um pontinho. A guitarra lá. Vamos lá na praia. Temos que ir porque temos que ir ver os fogos e andar a pé. Cíndia, eu não quero tentar a faca. Ui, eu agradeço. Estão correndo demais. Que susto, ó. As meninas estão gritando, né? Pode correr. Pode estar correndo assim. Já começaram a sentar nos foguetes, a gente. Já começaram a sentar nos foguetes, a gente. Já começaram a sentar nos foguetes. Sim. Onde? O que é? O que é? O que é? O que é? Por aí, né? Oh, tem a polícia, cara. Polícia? Polícia. Polícia. Ah, é aquele cara que está correndo. Agora vai pegar eles, né? É a polícia. Está vindo atrás de um bote, a polícia lá. A polícia está vindo porque aquele estava em alta velocidade, não pode. E era um adolescente. Aquele lá que está vindo, lá. É a polícia. Mas essa polícia nunca vai alcançar aquele barco. Não tem nem motor para correr. Pegou? Pegou nada, a polícia está vindo em câmara lenta, eles já fugiram, já estão lá em Porto Laredal. Não, a polícia só pega lá embaixo, aqui, eles não falam. Eles têm radar? Porque as crianças estavam correndo e gritando. Ah, tem um fai ali. That's a fire? Ou firework? Não sei. É, lá, é. Crazy. Talvez segurança da... Ah, a marinha está movimentada agora à noite, na missa dele, na verdade. O barco não é para ficar em torno, né? Noito. Eu acho que não é polícia, não. É um barquinho que está... Aquela lá. Mas esse não é, né? Esse é um barquinho normal. Olha lá, vindo a 4 de junho. É que tem gente soltando com uma muda aí, já. Não é polícia, não. A polícia está lá. A polícia está vindo lá longe, ó. Na verdade, a polícia é só para fiscalizar, né? O pessoal que está batido. Você ganha a multa aí. E a multa, ela é uma licença. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Você já quase levou uma multa no teu jet ski, né? Só não levou, por quê? Só para conversar. Estava correndo, né? O teu jet ski. Achou que podia correr, né? Oh, Peter já chegou aqui e ele vai para a hard rock for a security. Então vamos nessa, né? Então todo mundo pronto lá em cima? É lá no hard rock. O que é, brother? Todo lugar tem queima de fogo. O que é, brother? Tudo bem, mano? Man, eu tenho que ir fazer uma partida agora. O que você está fazendo? Oh, é, cara. É 4 de julho, cara. Sim, é 4 de julho, cara. É 4 de julho, cara.